Não tendo sido possível completar a série de concertos da Justiça da Comarca de Leiria no ano de 2020 nos Palácios da Justiça, não poderíamos ter escolhido o melhor local para o concerto de Natal, que é o Mosteiro da Batalha, é o Mosteiro de Santa Maria da Vitória em que nos encontramos hoje. Aproveito o facto de estarmos na Capela do Fundador, o lugar icónico da história de Portugal e com muito significado, para vos desejar um Feliz Natal e um ano de 2021 muito melhor do que o ano de 2020, esperamos. Feliz Natal, a Comunicidad e um ano de 2020, esperamos. Feliz Natal, a Comunicidad e um ano de 2020, esperamos. A Comunicidad e um ano de 2020, esperamos. Repeat it in the sound Repeat the joy in joy Repeat, repeat The sounding joy He was one with rules and rights And likes an ancient job The glories of his righteousness And wonders of his love And wonders of his love And wonders and wonders of his love Joy to the world And love his love The Beat Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, ai, não é felicidade, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, ai, não é felicidade. Eu que quero que seja feliz Eu que quero que seja feliz Con todo o meu coração Eu que quero que seja feliz Eu o que quero é que sejam felizes Eu o que quero é que sejam felizes Com todo meu coração Feliz Navidad 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 Our troubles will be mine Our life will be mine Here we are as in olden days Happy golden days of you I, so friends, so are dear to us Gather near to us, once more Through the years we all will be together If the flight will allow Can their shining star upon the night As well, on the night as well A very little Christmas now Here we are as in olden days Happy golden days of you Faithful friends who are dear to us Gather near to earth Once more, once more As well, on the night as well As well, on the night as well And by yourself a merry little Christmas And by yourself, on the night as well And by yourself, on the night as well Afonso Lopes Vieira Disse, at a time of the night That was the space, the moment onde mais pátria havia. E nós hoje aqui também fazemos um bocadinho de história, porque mesmo na altura das dificuldades, a doutora Emília, da Orquestra Clássica do Centro, mesmo na altura das dificuldades, damos um exemplo que é possível e é necessário enxermos a nossa alma. Dizer-vos que em nome do município, Srs. Vice-Presidente, do Tribal da Relação de Coimbra, é uma honra enorme recebê-los, juntarmos aqui aquilo que de melhoria no nosso país, na Justiça, no trabalho notável que estão a fazer, Sra. Procuradora, com os nossos concidadãos da Batalha, que se juntaram também, e outros que quiseram também associar-se a este evento. É bonito fazê-lo aqui neste mosteiro, gostaríamos que estivesse cheio, abarrotar, para poderem todos assistir a este espetáculo magnífico. Desejo a todos, do fundo do coração, que tenham um santo Natal e uma coisa vos posso garantir, 2021 será seguramente muito melhor do que 2020. Teremos a mesma justiça, seguramente, o mesmo empenho, mas seremos sobretudo mais felizes, porque estivemos nos momentos difíceis e teremos também, quando for, a aurora da desesperança e do renascimento, que é o que temos a comemorar, o nascimento do Natal. Bem-agem, muito obrigado. 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 Obrigado.